Fala aí galera, muito bom dia! Boletim número 3. Algumas pessoas até me pediram para eu mandar, que estão com saudade do boletim. Essa noite eu passei sem oxigênio, eles estão fazendo um teste, a oximetria ficou ótima. Passei a noite inteira sem antitérmico, senão que eu não tive febre nenhuma à noite. A ausculta melhorou bastante, a mocinha acabou de sair daqui falando que melhorou bastante. Isso não quer dizer que o pulmão esteja melhor, vai demorar muito tempo. Agora posso falar para vocês que melhorou os meus sinais, os sintomas e tudo mais, então o meu pulmão foi acometido 50%, galera. Não é pouca coisa não, mas eu dou graças a Deus por praticar tanto esporte e isso pode ter influenciado muito. E é isso gente, estou melhorando. E cara, vocês não têm ideia a força que vocês me ajudaram, que vocês me deram. Só no Facebook tem mais de 700 comentários de vocês me desejando boas coisas. Gente, é muita energia boa, obrigado. No Instagram, quase 200. Vocês são demais, cara. É gente que eu nunca imaginei que estaria perto e tá muito perto. Ô pessoas boas, viu? Gente, é nessa hora, que não é só comigo não, eu posso conhecer bastante gente, mas eu vi que tem muita gente ali que não tem tanto contato comigo, mas me desejou tanta energia, tanta coisa boa, tanta coisa gostosa. Eu recebi cartinha de filha, de colega minha aqui no hospital. É muito bacana, cara. Isso deixa o coração bem quente e saber que você tem muita coisa para fazer aí fora. Então, a pedra pode cair na sua cabeça, cara, mas sempre tem uma frestinha para você olhar e falar, eu consigo sair daqui, mas você tem que querer sair. Saia, vai viver, usa a vida, não deixa ela ficar te usando, não deixa o tempo te comer, usa ele. Você é o seu dono, a vida é curta, é muito curta. Usa ela, cara. Vai ficar com quem você ama, brinca, corre, vai nadar, vai ficar sem fazer nada, mas vai fazer o que você gosta, tá bom? O médico vai passar aqui hoje, vamos ver. Eu não tenho expectativa de alta, nem almejo ter. Se for pra ser, vai ser. Eu só sei que eu tô melhorando. e muito. E graças a vocês, as orações de vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado porque eu não imaginava... Eu não vou chorar, que não faz bem. Eu não imaginava o quanto eu era bem quisto. Tá bom? Ah, obrigado, tem um monte de gente que seguiu lá no canal. Entra lá, clica no sininho e se inscreva, tá bom? Gente, um beijão e mais alguma novidade eu passo pra vocês. Tô melhorando! Um beijo, hein?